O Sétimo Guardião Valentina tenta transformar Olavo, seu inimigo, em um novo aliado para desvendar a misteriosa fuga do filho Gabriel fez com a sua filha o mesmo que o cachorro do pai dele fez comigo há quase 30 anos Portanto, está acontecendo alguma coisa muito esquisita que mexeu com todos nós E só você, com o poder que tem, você pode me ajudar a descobrir o que é Hoje, o Sétimo Guardião Sétimo Guardião